Eu vou ligar a TV pra ver se estão falando alguma coisa sobre o ataque alienígena, boa ideia! Aqui quem fala é o seu líder, nós invadimos a Terra, e quem não nos obedecer, nós vamos exterminar. O planeta Terra agora é nosso! Que coisa é isso? E agora, o que a gente faz?